E aí loucos por carros, beleza com vocês? Mais um dia aqui hoje e vamos falar de uma novidade muito bacana que eu fiz no Azira vocês já devem ter olhado de fundo aí, vai estar na tela galera, curtam comigo o novo visual do Azira Black por enquanto não está mais All Black que nem antes, mas em breve estará também, deixa eu curtir a fase que está agora, mas enfim observem a nova fase do Azira acompanhem aí e curtam aliás, compartilhem o vídeo e deixem o seu comentário o que vocês acham, se eu baixo mais um pouco se eu não baixo mais, o que vocês acharam da roda eu particularmente, era meu sonho colocar uma roda dessa, beleza? Bom, aprecia aí, porque eu gostei demais. E aí pessoal, agora montadinho nas 20 é isso aí ó, coisa linda que ficou hein, montadinho nas 20 tá lá 8,5 tá, pra não ficar muito fora da não só isso né, mas tem um offset também que casou perfeito é galera, ralaram aqui no meu carro infelizmente fui buscar no estacionamento e estava desse jeito bom, 4 pneus novos coloquei tá, são os The Lint Desert Storm, né DS8 pneu com índice W, né quem sabe eu gosto de correr um pouquinho o carro, né gosto de dar uma acelerada então não adianta colocar pneus usados, deformados e vagabundos, né e cara essa roda pra mim ficou puta cara sem palavras ficou era o que faltava pra mim no Azira ficou do caralho desculpa o palavreado nossa, animal cara, meu sonho é realizado real mesmo galera e bom ele tá com uma aula esportiva eu não sei quero opinião de vocês tô pedindo eu opinião de vocês baixo mais um pouquinho troco a aula esportiva talvez colocar uma e-back, né ele vai baixar mais um pouquinho ou faça um trabalho aí nessas molas mesmo não sei queria uma opinião de vocês baixo ou não que independente do que for fazer eu dou um jeito, né vou correr atrás aí do procedimento mais correto aí pra fazer o ajuste na altura cara ficou pra mim sensacional é pessoal tava faltando, né e é isso aí queria mostrar pra vocês eu não lembro exatamente o modelo da roda acho que é GT2 GT72 alguma coisa assim e eu achei muito legal ela por que, galera ela não é tão comum que nem as estrelas que tem aí no mercado pelo menos que eu cara, eu pesquisei tipo meses aí, né pra decidir uma roda na verdade pra Zira, né e bom ela é bem espelhada aqui, né você vê que ela é um aço escovado, né só que bem bem espelhado mesmo você reflete de longe eu envelopei aquela lotinha de preto galera por que que pareça isso aqui não é pintura tá isso aqui é envelope cara olha que animal quando eu falo que esse oracal black é do caramba ninguém acredita, né e... bom ela é diamantada, né vamos falar assim o design, né que ela é preta no fundo só que que eu achei interessante ela tem essa bordinha tá vendo, ó ela tem esse relevo a maioria dessas rodas estrelas elas vêm reta por exemplo até aqui dentro assim, né ela é chapadinha essa aqui não essa aqui ela tem esse relevo e cara esse volume de noite ela é mais côncava, né esse volume de noite cara fica do caramba ela é uma tala só tá, pessoal é quatro quatro rodas aí oito e meio, né não sei o offset tá, vou ficar devendo coloquei um parafuso anti-furto também beleza é... o único B.O. aqui agora eu tenho que andar com outra chave de roda porque os furos são bem menores então tem que trocar, né os prisioneiros não, tem que trocar só as porquinhas e passou de vinte e um para dezenove agora, né as medidas aí dos parafusos mas pessoal ficou animal é... deixem nos comentários aí eu não acho legal ficar falando valor mas... meu é... eu particularmente aí pra mim foi um dinheiro super ultra mega bem gasto que era o que era meu sonho, cara eu desde o meu Outrazira aí, cara é um sonho de mais de sei lá quantos anos aí que eu que eu tô realizando agora, né cara desde o Outrazira e ó que show, cara é... eu tô usando calibragem 40 até queria ver isso também com vocês os 40, né que ele é um 225-40 eu coloquei um perfil bem alto aliás, ia falar disso coloquei eu prefiro um perfil alto por quê, pessoal é meu carro de uso, cara eu uso eu vou, por exemplo daqui a pouco eu tô indo pegar uma estrada de terra pra ir lá na represa de Garatá é... cara, sinceramente carro que não for utilizável pra mim não presta, cara então o que que adianta ter um carrão desse e não poder viajar e queria ver, né com vocês aí tipo, o que que vocês acham de calibragem eu tô usando 40 tá tranquilo não ficou mais duro o carro tá bem confortável e pra quem quer saber aonde eu fiz, ó RS7 rodas de novo fazendo um trampo perfeito eu comprei a roda com eles comprei os pneus com eles fizeram um ultra mega preço hein, galera você que chegar lá e falar que veio pelo canal do Gustavo do Azira vai ter um descontinho bacana que o atendimento é diferenciado desde as minhas rodas foram eles que pintaram, né vocês lembram disso as pretas, né que estavam no carro originais dele então dá aquela moral lá entra vou deixar o link aí na descrição do Insta vou deixar o nome do Insta no perfil entrem lá dá um ok tem a foto do Azira lá, galera na página deles do Insta entra lá dá um curtir quem tiver lá, cara comenta lá dá um clicar no curtir comenta lá fala assim eu vim pelo canal do Gustavo do Azira e tal cara, ele vai ficar felizão e é só chegar lá liga lá tem alguma dúvida liga lá ele faz um negócio muito top de roda tudo que você precisar e são rodas de qualidade pessoal isso que é importante, tá não adianta colocar roda vagabunda no carro, pessoal você está colocando sua vida em risco tem que colocar roda que é bem construída roda que se você for comprar roda usada, né no caso ele tem lá também rodas que não sofreram nenhum tipo de dano rodas que foram bem reformadas aí tipo assim tem várias opções lá né, pra vocês beleza? pra todos, né aliás pra todos que precisarem ir lá independente se você assistiu do canal ou não galerinha espero que vocês tenham gostado esse foi o vídeo então do novo visual do Azira tô muito feliz cara, pra mim foi um sonho realizado e sinceramente é meu gosto se você gostou ou não gostou respeito a sua opinião mas pra mim ficou muito legal eu só tô nessa dúvida agora aí de baixar um pouquinho mais ou não e da calibragem qual que eu utilizo né, beleza? galerinha não esqueça de me seguir no Instagram também beleza? Gustavo Anderlar nesse JC repia lá na página da R7 também valeu até a próxima valeu fui tchau